Eita mulher chorona Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Aê, vamos lá tia, vem, vem, vamos lá Muito boa tarde, obrigada por ter vindo Um prazer enorme receber vocês No começo eu achei que essa música fosse pra mim Porque eu sou chorona, mas eu não choro de amor, de emoção Chora que não programa mesmo A mulher pedia dinheiro, o cara não dava Olha, a gente tem uma homenagem pra vocês Que eu vou já pedir nesse minuto É, Gabriel grava Gravou uma homenagem pra vocês, vamos ver Acho que é um VT, não tem um VT? Ah, ele veio, ele não gravou, ele veio Bem-vindo, Gabriel Obrigada por ter vindo Oi Tudo bem? Que surpresa Não tô achando que é VT, não, ele veio Como vai, prazer, meu Deus do céu Ai, que graça Vocês gravaram juntos? Não, não gravamos Seria um prazer, né? Não é? Seria um prazer Eu vim só homenageá-los Que pela história, né? Pela carreira deles Olha que legal Pra mim é um prazer enorme Obrigado Isso é Então assim, a sua presença aqui é especialmente por conta do teu nome? Justamente, com certeza Nossa Olha Essa safra da música Nova Sertaneja, né? Homenageando também os antigos aí Que fazem a música Sertaneja com o bom tempo E eu fico muito feliz de estar aqui trazendo homenagem a eles E que são referências, né? É um vestido de cedão pra fazer? Olha Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Que alegria Alguns objetos que na despedida você não levou O batom usado caído no canto da penteadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de cedão, seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor A outra é Essa música tem cinquenta regravações Cinquenta? Sim, só cinquenta? É muito, né? É muito regravação Acho que eu tô com dó de regravação Foi lançado em oitenta e quatro Logo nos primeiros dois anos Vendeu dois milhões de copos Olha só Fora pirataria Pirataria que a gente não tem como computar, né? Não tem como computar Depois em seguida veio o Leonardo e o Eduardo Costa Que eu me lembro de vendas assim, né? Depois veio os outros companheiros, mas esse amigo que canta muito bem Gabriel Gravou com a música E a gente fica muito contente E as pessoas lembraram de gravar o repertório do Teodoro Sampaio Sim Porque nós costumamos gravar uma moda sem vergonha, moda apaixonada Como você vai no estado de Minas Gerais, no estado do Goiás Não cantar um Teodoro Sampaio é meio impossível, né? Não pode, né? É impossível não cantar Mesmo no interior de São Paulo, né? É, no interior de São Paulo e tudo, né? Mesmo no interior de São Paulo, é No Brasil inteiro Eu falo assim, eu falo os estados, mas só que o Brasil inteiro O Brasil inteiro escuta e gosta, né? Então a gente jamais... A juventude hoje, a gente que leva o sertanejo atual A gente jamais pode chegar em um certo local desse e deixar de cantar Teodoro Sampaio Obrigado É referência mesmo, né? Com certeza, claro A gente cresceu ouvindo Qual que é a sua música preferida deles? Mulher Chorona também é muito bom, adoro É vestido de seda pra mim, é a minha preferida, né? É que eu gosto mais Deu pra perceber do jeito que ele cantou, né? Nossa, canta Estou com vontade Exato, canta com vontade e tal Queria que vocês cantassem mais uma pra gente Vocês podem escolher o que vocês quiserem É Bom Já que estamos no improviso, vamos lá, né? Pra valer Você é isso que manda Faz o Tom aí que a gente vai Faz um... Um ré maior aí Ré maior Vou cantar E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas se ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo Carro de luxo Carro de luxo E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia E agora é Vou fazer o seguinte Vou convidar vocês pra depois sentarem e almoçarem com a gente Vocês aceitam? Vou convidar os três Cabe na mesa A gente põe um puxadinho Cabe todo mundo Quando eu vi aquele bolo ali Me deu uma fome Ah lá, tá vendo? Então pronto Estão mais que convidados É daqui a pouquinho A gente vai bater um papo e tal Daqui a pouco a gente senta na mesa Obrigado Muito obrigada, viu? É, que graça Vou conversar com o Sampaio Eu vi que ele vai quietinho Eu vou colar dele ali Pode ir lá Estreitando Estreitando relacionamento Maravilha Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra Seu papai sopra Seu papai sopra Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra Seu papai sopra Tadinha abandonada Vai de bar Embaixapada Quem foi esse malvado Foi o ex-namorado Dela Tadinha indefesa Carlinha de princesa Quem fez essa maldade Quem foi esse covardinho Que te deixou assim Desiste de sorrir Vem cá, não fique assim Desfaz desse biquinho De tristeza Bebê Eu cuido de você Deixa eu te proteger Vazinho do teu peito Deixa eu preencher Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra Seu papai sopra Seu papai sopra Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra 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 Tadinha abandonada Vai de bar Embaixapada Quem foi esse malvado Foi o ex-namorado Dela Tadinha indefesa Carlinha de princesa Quem fez essa maldade Quem foi esse covarde Que te deixou assim Desiste de sorrir Vem cá, não fique assim Desfaz desse biquinho De tristeza Bebê Eu cuido de você Deixa eu te proteger Vazinho do teu peito Deixa eu preencher Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra Seu papai sopra Seu papai sopra Me diz onde foi que doeu Seu papai sopra Seu papai sopra Muito obrigada Você lançou essa semana? Semana passada E como que tá indo? Tá muito bem A música é linda Tá tocando muito no YouTube A galera tá gostando bastante Pra te achar no YouTube, como que a gente faz? Gabriel Gava GG no YouTube Tem um telefone também de contato Tem o meu site aí Eu tenho aqui o telefone O telefone de contato com o show do Gabriel é 629-9612-5460 629-9612-5460 O site dele é www.gabrielgavagg.com.br Você vai estar agora no dia 24 de março Em Tubiara, Goiás Você é de onde? Você é de Goiás mesmo? Eu sou do Espírito Santo Mas tem 6 anos que eu moro já em Goiânia Goiânia é tudo de bom, né? Muito bom Conhece Goiânia? Conheço Eu sou do interior de São Paulo É? É Interior de São Paulo também é muito bom Já fiz muitos shows aí E a gente gosta de uma música sertaneja Gosta, gosta Brasília gosta Bom, muito obrigada por ter vindo Obrigado a você Que lindos que você tem, hein menino? Olha só A gente fica olhando assim para os dentes dele Obrigado, obrigado Obrigada por ter vindo Obrigado Mas tem mais? Temos agora Teodoro e Sampaio Agora aqui no Mulheres Ela é bonita É bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás É de fechar o começo Pedaço de tentação Seus lábios avermelhados Nem preciso usar batão Esse seu corpo bonito Capaz de me enlouquecer É uma fruta madura Tá na hora de colher Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Sua pele bronzeada Tem sabor de sedução Pois essa beleza rara Me enxocou meu coração Quer essa mulher pra mim Eu já tô indo atrás Não volto pro meu estado Sem meu Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Piqui de Goiás Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti